Último dia na cidade do Panamá, mas vamos visitar a Panamá Viejo, que são as ruínas. E aqui temos o Corrido Sul, que liga a parte de Tucumã. E aqui, até o centro da cidade, que é a via mais rápida para transporte aqui no Panamá. Bom, hoje vamos conhecer um pouco do Panamá Viejo, que são as ruínas da antiga cidade do Panamá, fundada em 1519. Além disso, esse lugar também é considerado o patrimônio mundial da Unisco. Olha a minha felicidade conhecer esse lugar, gente. Eu simplesmente amo lugares históricos assim. E uma dica para você que quer conhecer esse lugar, vai de calçado confortável, porque andam as distâncias bem longas. Mas também tem a opção de ir de carro, né? Na praça principal, o Panamá Viejo. Muito legal. Vocês eram tipo uma cidade antiga. Vamos ali subir, no lugar que era a Catedral de Nossa Senhora de Assunção. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. E aproveita e vai assistir também a playlist de vídeos do Panamá e da JMJ 2019. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho